Minha avó não sei quê, não é bem? Kake, kake, acaba em kake. É uma expressão, parece japonesa, não sei. Sim, sim. Talvez até coreana. Muito possível. Estamos a ouvir quem? Estamos a ouvir Joana Gama. Mas a que terminou a sua formação... A melhorada, a versão melhorada. Estamos a ouvir a nossa querida amiga, a pianista Joana Gama, tocando Sati. E tocando Sati, ela toca, naturalmente, da maneira como quiser, preferencialmente não em público. Sim. Mas já havia de tocar-se em público e é incrível. É verdade. Neste dia, em 1989, morria em Figueiras... Figueiras da Foz. Olha qual é. Há os 84 anos... Estão novos. Estão novos. Estão novos. O pintor espanhol Salvador Dalí. Salvador, Salvador. É o Sá. É o Sá. Sim. O Salvador nasceu em 1904, também em Figueiras, na Catalunha. Isto fica mesmo na fronteira de França. Ou seja, toda a Catalunha fica, mas Figueiras em particular. Não sei se já lá foram. Está mesmo na fronteira. Ele era filho de um advogado. Um homem leixado, do estado em corno de cabra. Vamos aos advogados. Só em ser, senão era... Uns vendidos. Sim, não era tipo professor de ballet, estão a ver o género. Sim, sim, sim. Fica sempre na dúvida se aquilo é mesmo um amigo da tropa. Passa é discreto. Ah, muito bem. Não era o género. Não era o género. Nove meses antes, tinha acontecido uma desgraça na casa dos Dalís. Tinha morrido o irmão mais velho, um miúdo de anos, dois anos ou três anos. Também chamado Salvador, portanto eles nove meses depois... Substituídos. Substituídos. Sim, saiu do banco. Mas esta ideia, esta ideia de ter tido um outro eu que tinha morrido, que é um bocadinho místico, não é? Acompanha-o para o resto da vida e até na obra dele ele faz esta coisa, ó, de um irmão morto, tem esta... Às vezes afeta esta... Boa maneira de fritar. Às vezes afeta. Tem uma boa maneira de fritar a cabeça de uma criança. Claro, mas há gente que leva esta ideia de ter tido um outro eu. Claro que não era ele, não é? Mas este outro eu, ainda por cima, há esta coincidência de nove meses depois de ter nascido. E pronto, olha, podia ter sido pior, podia lhe ter dado para a droga, deu-lhe para a pintura. Certo. Mas borrou ali, borrou ali. Por acaso, não borrava muito a pintura. Há uns piores, há uns piores. Bom, enquanto ele crescia, ele foi fazendo desenhos, claro, até que vai conhecer as novíssimas correntes da altura, estamos nos anos 20, 10, 20, quando ele está a crescer. Que era o quê? Era o futurismo, que era já olhar para a frente. E o clubismo, que era olhar para a frente, mas ver tudo assim, ó, as coisas... Os quadradinhos, assim. Os cubos. Ah, pois é, desculpa. Aquilo não havia dado aos palitos lá em casa. Também é. A dona Dali, a Maria da Conceição, dos Santos Dali, que é muito jovem dele. É para todo o lado. Ele tinha um... Eu vi lá em Figueiras, não é? Ele tinha um tio em Barcelona que tinha uma livraria. E então... E já começava a aparecer, claro, não era... Já tinha... Já começava, já havia os manuais do surrealismo e tudo, já tinham sido escritos. Manifestos. Depois diziam, não é manuais, é manifestos. Sim, está bem. Não é nem uma coisa, nem outra, porque isto não foi escrito em português. É mesmo assim. Pumba. Pronto. Aqueles escrevem, vocês não sabem. Sim, sim, sim. Comentários. Aqueles que sabem escrever. Ah, uns que sabem escrever. Sim, mandam. Olha que bem. Sim, com muita retenção análica. Ah, roças, pá. Ai! Chega. E o tio mandava-lhe livros. Certo. E ele era miúdo e dizia, ah, que giro o surrealismo. Ah, que giro, isto é mesmo giro. Fazia unboxings. Fazia assim. Ah, os manifestos de surrealismo. Obrigado, tio. Então ele vai estudar arte para Madrid e é lá que vai conhecer outros malucos nesta época, como vocês imaginam todos. Mais notoriamente, talvez a relação mais próxima que ele teve, o Federico Garcia Lorca, o poeta, eles vão ter uma relação amorosa, apaixonados, mas não correspondida sexualmente da parte do Salvador Dalí. Eu fazia sozinho o outro? Não, sim, mas era uma coisa muito íntima. Era uma paixão o que acontece, mas não realizada, da parte do Salvador Dalí. Quer dizer, acho que se calhar aquele circle, como é que se chama? Wank Circles, ou não sei. Wank Circles. Isto é em inglês, não é grave. E então... Wank Circles. Vá. Bom, mas é uma relação de facto muito forte e vai ser um desgosto grande. O Federico Garcia Lorca, penso que muita gente sabe, foi assassinado pelos nacionalistas durante a Guerra Civil Espanhola, e é uma coisa bastante triste na vida do Dalí. Antes disso... Ele vai poder ter experimentado? Se calhar pensou isso. Não é burro. Se calhar... Se calhar não. Não sei, não sei. Bom, antes disso, lá estava ele a estudar, ele faz de propósito, ele vivia à conta do pai, não é? O tal advogado que não adorava que o filho fosse artista. Ah, mesmo assim patrocinava. Claro, sim, pagava-lhe, tipo... Aceitava, percebem pais. Só que ele, então, fez uma coisa incrível, que fica aqui o conselho aos miúdos que estão sempre no banco de trás do carro. Miúdos, ponham os olhos no Salvador Dalí. E o que é que ele fez? Chumbava sempre no último ano, para não acabar de estudar. Ah, que tari! Ia ali... Porque ele pensou assim... Isto é, a história é da vida de muitos duxes da... Sim, era duxe. Era duxe. Não, é sempre uma colher de pau gigante. E acaba por ir estudar para Paris. Mas enquanto ainda estava em Madrid, o que é que ele fazia? Ia todos os dias ao Prado. E fica... Era todos os dias ao Prado. E lá está antes aquilo que as... Já não fechava. O Prado é um museu, para quem não está assinando. E um restaurante. E um museu, restaurante e loja. Obrigado, Joana. É verdade, já estava a deixar saltar dessa parte. Não é só museu. É museu, restaurante, loja. Tem lavabos. Já, legal. Mas ele ia lá, ficava fascinado com todas estas pinturas. Ainda que a gente sabe que ele depois pegava naquilo e fazia lá pecarias na cabeça dele. E ele vai ficar fascinado, sobretudo, com a obra de Freud. A sua importantíssima obra sobre os sonhos. Importantíssima. E nós já falámos aqui a propósito do Freud. Nós hoje tomamos tudo aquilo que o Freud escreveu, por garantido. Parece-nos uma evidência. Há claro que os sonhos são um reflexo do nosso inconsciente. O Freud foi absolutamente inovador, porque em milhares de anos, até ao Freud, toda a gente achava que eram coisas místicas, que eram mensagens de Nossa Senhora dentro dos sapatos das pessoas. Mas atenção, nem tudo o que o Freud dizia é verdade, não é? Claro. É verdade. Freud. Muito desatualizado. Claro. Mas quem vai à frente... Ou seja, depois conseguir desatualizar um visionário, é o trabalho que o próprio visionário abre e deixa, claro. Mas absolutamente inovador. E o Dali, fascinado com ele, vai fazer este universo onírico do Freud, está na obra dele, nós fizemos tudo isso, não é? Vai também fazer uma... Falei aqui do Bunuel, o realizador, quando fiel como morto, mas tinha morrido só há duas horas. É gravíssimo. Necrofilia é gravíssimo. Perguntem aos vossos pais, meninos, o que é que isso quer dizer? Necrofilia. Fiz depois de morto. E onírico. Está bem. Exatamente. Ele participa nesse filme, O Cão Andaluz, que foi um escândalo absoluto, mas é considerado um pontapé de saída dessas coisas todas do surrealismo também no cinema. Depois, desde os anos 20, claro, já se vê o estilo avant-garde que vai marcar a obra do Dali, que todos nós conhecemos. Ele torna-se uma celebridade na Europa, também na América, e é ele, de certa maneira, que leva o movimento surrealista para a América. e logo convidado-se a pospor no MoMA, no MAMA, no MIMA. MIMU. É, Museum of Modern Art. Também não é só museu. Claro, não é. É restaurante. É loja de requerras. E tem restaurante panorâmico. Com vista 350. 350. 350, porque há um milagre. Há um celular malandro que estraga tudo. Há uma viga que está lá a tapar a coisa. Está ali qual. Está ali qual. Pois ele vai fazer colaborações imensas em tudo. Na literatura, na moda, foi colaborador da Chanel. Da própria, não é? Da marca. Da própria. No teatro, no cinema, com o Walt Disney. Eles fizeram filmes juntos que só foi... Falámos disso quando falámos do Walt Disney. Que só há muito pouco tempo é que foi mostrado. E ele é, sobretudo, a face visível da revolução do Freud. Que era o que eu dizia há pouco. Isto é como eu vejo o Dali. Claro, a sub-exposição tanto do Dali como do Freud transformou o primeiro num postal com relógios a derreter, não é? E resumiu o segundo àquela frase, Freud explica. Eu acho que não desagradaria nem a um nem a outro terem se tornado tão quintessenciais que são clichês. Tornaram-se clichês, não sei se ali como o Freud. Mas é bom lembrar de vez em quando que são dois génios que fizeram uma verdadeira revolução na maneira como as pessoas se vêem a elas próprias. O Salvador Dali morreu faz hoje 34 anos.